É muito importante que nós da Prefeitura tenhamos o conhecimento e o anseio de cada um de vocês perto. O que é possível a gente fazer, a gente vai fazer e vai resolver. O que não for possível, a gente tem que ter a coragem e a hombridade de dizer para vocês todos a verdade. Esse é o nosso propósito. Desde cedo, de muito, quando a gente começou na política, graças a Deus nós podemos ir em qualquer canto da cidade e olhar no olho de qualquer pessoa. Porque nós trabalhamos muito para melhorar a vida das pessoas. Eu acho muito importante as pessoas estarem mais próximas do governo. Vieram todos os assistentes da saúde, infraestrutura. Veio também a Ana Paula. Eu achei muito importante. As pessoas aproximaram, tiveram uma demoração muito boa de pessoas. A gente espera isso acontecer mais vezes no nosso bairro. É importante as reuniões para a gente poder reivindicar os nossos anseios, a melhoria para o nosso bairro. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Agradeço imensamente os secretários, a Ana Paula, por essa oportunidade que ela está nos dando de vir e responder os nossos questionamentos. Tenho certeza que ela vai levar isso com muito carinho para ser discutido.